Meu nome é Thaís, sou professora de teatro do Céu, aqui de Guarulhos, e estou passando por aqui hoje para falar para vocês 10 motivos para o seu filho vir fazer aula de teatro. E o Céu oferece esse curso para você. No ano passado, uma mãe contou para mim, muito feliz, que a sua filha havia melhorado no seu desempenho escolar. Mas por que o teatro é tão poderoso? Então, eu vou dar 10 motivos essenciais para que o seu filho venha fazer teatro com a gente. Primeiro, porque melhora a autoestima dele, melhora a timidez. Ele vai ter mais capacidade de se relacionar, autoconhecimento, consciência corporal, responsabilidade, maior criatividade, maior raciocínio, expande o repertório cultural, desenvolve a memória e a disciplina, e mais, o desempenho escolar dele vai melhorar muito com os cursos de teatro. O teatro desenvolve um olhar crítico em relação às artes. É um trabalho de formação de público. Você entendeu por que o teatro pode ajudar seu filho a ser um estudante melhor? Então, vem, está esperando que o Céu ofereça esse curso gratuitamente para você. Um grande beijo e até mais!